Flori, vamos para a rua! Cadê? Onde que está? É o quê? Gente, eu nunca vi uma cachorra para gostar Tanto de entrar na casinha É para a rua! É para a rua! Fecha a portinha! Fecha! Gente, eu nunca vi uma cachorrinha para gostar tanto De ir para a rua na caixinha Quem vai para a rua? Quem é? Quem é que vai para a rua? Quem? Quem é que vai para a rua? Você já está indo para a rua? O que vai ser? Você não tem caixinha não? Vai ter muito grande! Olha a vermelha! Vamos lá!